Olá, gostam de jogos variados? Então visite o canal português Tuga Brutalidade, um canal com vídeos diários e variados todos os dias. Até lá, um forte abraço! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Estamos de volta com a nossa Mother Russia, nós estamos transformando aqui. Eu vi um comentário engraçado que um cara comentou assim, falando assim, é, o Rizão tá fazendo o comunismo, mas não tem nada a ver o comunismo que ele tá fazendo, mas a série é dele mesmo, tipo, foda-se. Mas assim, o que eu tô fazendo é intervenção do Estado em todos os setores da economia, o comunismo fez isso, né, as ações do comunismo. A gente pode ver, em comparação, onde hoje tem o maior comunismo, assim, é a Coreia do Norte. Lembrando que o comunismo, o comunismo é uma utopia, né, que a gente não tem a menor condição efetiva de ter o comunismo funcional. E isso é interessante, né, e uma das coisas que eu gosto e que eu comento, assim, sempre nos vídeos, é que assim, nós, nós, eu digo nós, nós brasileiros em específico, Então, nós, brasileiros em específico, somos muito conhecidos por Rui.BR. Por quê? Porque nós, é, fazemos comentários, a gente é muito, muito esperto, né, não é à toa que o Brasil ganhou a primeira guerra do meme, né, porque pra, pra criticar e pra reclamar, nós somos os primeiros, né. É, que isso aqui não funciona. Ah, porque aqui não sei o quê. Ó, 19 bilhões em cash surplus. Porque aquilo ali não presta, ó, a nossa dívida pública, como já baixou, a nossa economia já foi pra um excesso de 0,85. Só porque a gente quitou um pouco dessa dívida. Então, assim, é muito fácil a crítica. Agora, o que falta é o diálogo, o que falta é a crítica construtiva. O que falta é você simplesmente falar assim, olha, por exemplo, Ah, Rizão, é, tá uma bosta aqui a sua, né, a sua, a sua, é, o seu comunismo aqui tá uma merda. Hum, pode ser que esteja mesmo? Eu nunca me eximo de nada. Ah, legal, isso tá uma bosta. Agora, por que isso tá uma bosta? É aí que é a sacada. Por isso que eu falo que o canal do Rizão, ele, de certa forma, ele é um canal privilegiado, porque a gente tem muita gente disso. Então, assim, o canal do Rizão tem crescido, então tem entrado muita gente nova e tudo mais. Então é o que eu falo pra vocês, vocês querem falar algum, querem fazer um questionamento, e querem a minha resposta, e querem que eu participe. Porque tem gente que chega assim, É, o Rizão nunca responde meus e-mails. Meus e-mails não, meus comentários. Porra, mano, você só escreve bosta. Ou melhor, o cara escreve. E aí, Rizão, ha, 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 ha. Aí ele quer que eu responda. Então, assim, eu vou responder todos os caras, porque meu tempo é limitado, então eu tenho que responder os melhores comentários. Ó, o crescimento, 3%, ó, com certeza o desemprego baixou. Ó lá, 5%, é isso aí. Então, assim, eu vou responder? Vou. Ó, o desemprego nosso tá em 6%, tava em 8% antes. Eu vou responder? Claro que eu vou responder. Mas eu vou priorizar comentários inteligentes, né? Respostas pra coisas inteligentes. O que nós estamos fazendo agora, galera, é o seguinte. Basicamente, nós estamos aumentando... Ó, o desemprego nosso tá aqui. Nós estamos se organizando, porque a gente fez 5, 6 guerras seguidas. Nossos exércitos estão treinando aqui novos profissionais. E na marca. E a gente... Melhorando nossa participação aqui. Agora, olha isso aqui. Eu quero ver se eu consigo aumentar o máximo possível o crescimento. Ó, nós estamos com o crescimento populacional de 6,37. Ó, population grown. É o maior, tirando o Lebanon, que é a nossa meta, passar o Lebanon. E mortalidade infantil, 15%. É... Contraceptivo, 79,80. Você aumentou um pouco. Ó, birth rate, 70%. Fertilidade, 1,56. Vamos ver aqui, 70. Ó, você é o maior de todos. Passamos até a China. E isso pra mim é excepcional, porque eu venho aqui nos hospitais e melhoro. Agora, ó, maternidade eu vou melhorar. Porque as mães têm que ter condições. Elas precisam ter condições de ter o filho de uma boa. É isso aí, ó. Pronto. As mães precisam ter condições de ter o filho de uma boa. A parte de saúde no... Câncer genérico de cis... A parte de saúde na nossa nova Rússia tem que ser muito boa. Ó, cobertura para acidentes de trabalho, 18 bilhões. Yay! Vai pra depois. Modernização dos equipamentos médicos. Nossa, mano, um pontinho custa 30... Ah, não, é 30 milhões. Adicino ocupacional, mais 60 milhões. Departamento de emergências, mais cento e poucos milhões. Mais departamento de psiquiatria, mais 250 milhões. Geriátrico, mais 400. Eu vou investir 1 bilhão aqui. Então, vacina. Fight contra AIDS. Aqui, mais um... Opa, petróleo. Sempre gosto muito. Aqui. Aí, perfeito. Ótimo. Investimento. Importante contra... Combate a câncer e tudo mais. A saúde na Rússia vai ser uma prioridade. Será uma prioridade. Vai ser uma prioridade. Foi uma bosta de português. De merda. Que eu me envergonho de ter falado isso. Eu fico triste da minha... Da minha pessoa. Opa, uma carrer entregue. Ó. Admiral. Favisky... Favisky... Está em comando do... Oh, 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 mano. Uma nova carrer. Puta que eu pariu, mano. Ela demora pra ficar pronta. Então, vamos vir aqui. A indústria. E vamos fazer mais. Contrato. Novo contrato. O Rocha. Aircraft Carrier. Uma. 5 bi. Custa uma carrerzinha. Manda. Crescimento nosso. 3.27. Está ótimo. Olha lá. Perfeito. Manda pau. Fazer mais uma. Vamos ver. Você consegue fazer mais uma carrerzinha? Vamos ver. Indústria do pneu. Pneu ou escambau? Eu quero é carrer. Aqui, mais uma. Vamos ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que você quer? Opa, mais uma carrer entregue. Ó. Ó, moleque. Admirar o da Love. Da hora. Mais uma carrer, mano. Vamos ver. Se eles conseguem fazer pra nós. Conseguem. Então, me manda. 6 bi custou essa aqui, hein. Quer ser melhor que a outra. Aumento de salário. Ah, mano. Os caras estão descontentes com o aumento de salário que eles tiveram. Ah, eu perdi o preço do barril. Eu dei um ok rapidão aqui. You have the item strike. Foda-se. Vamos lá. Mais uma. Mais uma carrerzinha. Ó. A gente já tem 3 em construção. Eu quero ter 5 carreres em construção ao mesmo tempo. Ok. Ó, modelo. O que você quer? Quer comprar da gente café. Pequinho. O que preço é um pouquinho maior? Ah, você tá de onda, né? Aqui. Não, mano. Aqui, ó. Tá, vai. Preço de merda. Falou. Vai. Se foge aí. Preçozinho de merda, hein? Ok. Vamos ver. Ó. Quarta carrer. Preciso de mais uma. Carrer demora pra fazer. Então... A gente precisa já... A gente precisa já... Ok. Militarismo. É, militarismo mesmo. Militarismo mesmo. É isso aí. 50. 50.94 o preço do barril, hein? E vai aumentar mais. E vai aumentar mais. Opa. Então, guerra com o que agora? 6.7. É, guerra não. Revoltinha com o que? Independência dos partidos políticos. Não vai ter. Não vai ter. Crescimento de 3.3. Dívida. Hum, de boa. Pronto. 5 carrer. 5 carrer. Vamos ver quantas carrer nós temos hoje. Aqui. Vamos dar pausa aqui. O jogo já lagou até o inferno. Ó, nós temos 3 carrer. Não, é só faço assim. Ele já vai me mostrar onde elas estão. Uma aqui. E outras duas ali em cima, tá? Cancela. É, ó. Uma aqui, ó. Aqui em cima. Duas carrer. Não, uma carrer aqui. Tá. 5 aviões. É porque essa nossa carrer é uma carrer meio bosta ainda. Bom, o que a gente precisa fazer isso aqui, ó. O nosso research, né? Ele tem sido feito. Nós temos 884 mil pessoas na parte de pesquisa. O que nós temos que fazer é discoveries. A gente tem as descobertas. É que as nossas carrer, elas são muito fraquinhas. Então, elas são... É uma carrer, ó. Level 2, ó. Superior do Aircraft QR, 42 aviões. Bering Auto Cannon, radar, propulsão... Motor... Propulsão elétrica e motor combinado com nuclear reactor. Então, o que eu preciso fazer é mudar o nosso... Nossas pesquisas, né? A gente precisa melhorar nossas pesquisas. E... Vamos ver como é que custa isso aqui. Nossa, 8 bilhões. Nossa, muito dinheiro. Muita grana em pesquisa. Bom, foda-se. Precisamos desse dinheiro. Precisamos de pesquisa. Existe um gráfico que diz o seguinte. Hoje, os Estados Unidos é o que é, porque... Todo dinheiro que ele investe, cerca de 30% ou 40%, não, acho que é 30% do que ele investe. E, assim, eu não sei nem se esses números que eu estou falando mudaram, variaram, porque faz tempo que eu vi essa reportagem. Eles fazem um círculo. Então, eles investem, 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 pesquisa, 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 investe, 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 pesquisa, pesquisa, pesquisa. Por isso que sempre sai coisa nova e eles sempre estão na frente, porque eles sempre gastam grana em pesquisa. Então, países como o Brasil, que não investem em pesquisa, nunca saem da Mesmis, porque eles não têm pesquisa. Então, é por isso que os países investem em pesquisa, porque eles vão evoluindo. É o que a gente tem que tentar fazer aqui, ó. E o pessoal ficou feliz. Porra, mandamos uma grana e tal. Ó, nossas finanças aqui, tá? 4,52 de crescimento. É isso aí, ó. Perfeito. Ó, o preço do petróleo aumenta, o nosso crescimento aumenta. É isso aí. Uma coisa que seria bom se fosse se a gente tivesse um... Uma possibilidade, né, de participar da... O pessoal quisesse participar da questão da venda do gás, né? Mas... Não tem, né? Queria ser tipo fazer uma OPEC do gás. Uma vez eu consegui fazer de avião. Venda de avião. Eu consegui fazer. Mas... Na... Acho que foi. Ó, mais uma QR entregue. Como é que tá isso aqui? Ah, ela tá construindo essa ferrovia aqui. Ferrovia bruta. Eu quero fazer uma aqui que circule. Passa por aqui. Bom, apesar que... Eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu posso cruzar. Transportation. Rail transport. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Quanto isso vai custar pra mim? 8 bi. Tá bom. Highway. Vamos ver se eu consigo clicar aqui e vir direto pra cá. Teoricamente eu conseguiria. Porque eu tenho permissão pra fazer isso. Impossível e dar auto-stopping. Vamos ver se eu... Vamos ver se eu... Ó, custo. A gente vai pagar tudo. Vamos ver se a China aceita. Vai. Vamos ver se a China vai aceitar. Ó, passamos de 6 trilhões já. Olha. Não, então quer dizer que a China aceitou. Legal, porque vai conectar aqui essa cidade deles e depois vai vir aqui. Ótimo. Show de bola. Porque aqui é uma conexão de trem deles já, tá vendo? Aqui já é uma conexão de trem dos caras. Então, de certa forma, nós estamos conectando a China com a Rússia por meio desse cara aqui, ó. E pra nós, isso aqui também é uma boa. Porque o trem tá vindo daqui pra cá. Como nós temos umas cidades muito longas... É... Ó, o excesso nosso deu uma caída boa. Eu tô investindo bastante aqui nesse pedaço aqui. Porque... Opa. Assim. Assim. E depois... Aqui. Peraí, deixa eu ver um negócio. Aqui a gente já tinha conexão, né? Já. Ainda bem que eu não fiz. Ok. Beleza. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Ah, não. Tá boa. Puta que o pariu, mano. Amanhã, avaste do caralho. Ah, não tinha de date. Aqui. Waste of public funds. Eu não acho. As finanças públicas dão uma caidinha. Deu. Mas também o investimento nosso aqui também foi forte. Tá bom. Principalmente porque a gente fez essa conexão aqui. Isso aqui custou 38 bilhões, essa... Essa ferrovia aqui. Uma grana fodida. E a ideia é puxar isso aqui e ligar até lá em cima. Ó. Transportation. Ó. A ideia é fazer isso aqui, ó. Daqui pra cá. Ó. Daqui pra cá. 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 Vai cust... Vai custar 100 bilhões esse trecho aqui. Ok. É isso aí. 100 bilhões. Ó. Tá conectando a Sibéria toda, ó. Pra cá. Perfeito. Ó lá. Waste of public funds. Aham. Você acha que é waste. Você acha que é waste. Eu não acho. Agora você vai me falar. Como é que o cidadão... Como é que o cidadão que mora nessa cidade aqui de Ula, Ude e quer vir aqui pra Chita? O que que ele faz? Ele vem a pé? Ou ele pega o carro? Filha da puta. Ó. Crescimento nosso. 4.98. Porque nós estamos botando obra. O negócio vai aumentando. Bitsin. O que que você quer, Montenegro? Quer vender pra nós? Easy. Tá. O preço é um pouquinho mais barato, né? Então foda-se. Popularidade nossa. Bom, já estamos com 100% já. Helo. Eh... Qual o? Olh. Não.